Esse é o corote dos fluxo, tá? Respeita a vida Fala que é do drop, que faz mil e dobe Rainha do golpe, nossa peguinha Gostar de melancho, ela vai pro cão Vários é por vinho, sabe que ela é o cão E eu não consigo entender, uma hora vocês querem a rua, outra hora vocês querem ladrão Até ontem chamavo de mim, hoje chama, eu descero É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá cumprendo tudo, minha conta tá bem mais forrada E eu não consigo entender, uma hora vocês querem a rua, outra hora vocês querem ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chama, eu descero É que assim tá ficando sem graça O dinheiro tá comprando tudo, minha conta tá bem mais forrada e se deixa Uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração Essa vida me engana sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra, DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos Simplesmente, o rei do bailão Fala que é do job, que faz milidade, rainha dos copos, nossa peguinha Gosta de melancho, ela vai pro pós Vários é povinho, sabe que ela é o cós Eu não consigo entender, uma hora vocês quer raul, outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada e se deixa Aquele pique porra, DJ Carlinho O moleque é brabo, vamos que vamos, vamos que vamos Simplesmente, o rei do bailão Vamos ver se isso aprendeu, não solta agora não Eu não consigo entender Uma hora você quer raul, outra hora você quer ladrão Até ontem chamavam de vinho, hoje chamavam de coração É que assim tá ficando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo Minha conta tá bem mais forrada A noite meia na rua, sempre caçando uma puta Pra ver se me cura, me suta É que essa filha da puta, me arranha quando ela me chupa Dentro do livro, filmado, ela mama de quatro, faz tudo